O programa Viver é Melhor pela Boa Vontade TV, o nosso espaço de educação em saúde. Um espaço que nós temos para conversar sobre os assuntos que fazem parte da nossa vida. Não só a saúde física, mas também a saúde emocional, a saúde da alma, a saúde do meio ambiente, saúde financeira. São todos fatores, temas que completam a nossa saúde e trazem a saúde integral, como defende a própria OMS, que afirma que saúde não é apenas a ausência da doença, mas o equilíbrio entre todos os setores da vida, corpo, mente e espírito. E em busca deste equilíbrio, desta boa qualidade de vida que nós nos encontramos todos os dias aqui no nosso programa e contando, além da sua audiência, que é muito importante, com a sua participação. Mandando perguntas, contando para a gente quais são os temas que fazem parte realmente do seu cotidiano, nas dúvidas levantadas pelos seus filhos, com as mudanças que acontecem no nosso corpo, novas vacinas, novas gripes, novas doenças. São tantos temas diferentes, é importante que nós tenhamos informações de qualidade para então saber como estes temas podem fazer parte da nossa saúde e o que nós temos à nossa disposição para trabalhar na prevenção dos problemas de saúde. Este é sempre o nosso objetivo. Por isso, anote o nosso telefone e o nosso e-mail e a qualquer momento mande as suas perguntas e as suas sugestões de tema. Nós vamos conversar agora sobre um destes temas que realmente fazem parte da vida de todas as pessoas. Ansiedade. Ansiedade em si não parece ser um problema tão ruim. Mas por que então que tantas pessoas vêm sofrendo com transtornos de ansiedade? Qual a diferença entre uma coisa e outra? E será que realmente esses problemas vêm crescendo na nossa população? A gente conversa sobre esse tema agora com a especialista no assunto, o doutor Alexandre Bess, psicólogo, especialista em relacionamentos, controle da ansiedade e síndrome do pânico. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do programa. Espero que possamos aí tirar algumas dúvidas, né? Posso aí estar contribuindo aí com o tema. E quantas saúdes, né? São tantos temas que fazem parte, que colaboram para a gente conseguir realmente a saúde completa, que é o que nós queremos. E acho que é importante, logo a gente começar nessa entrevista, esclarecendo o que é a ansiedade. Ela é tão ruim assim para a nossa saúde? Bom, o termo correto de ansiedade é transtorno de ansiedade. Como você acabou de falar, esse é o termo científico. Só a ansiedade a gente entende, mas o termo científico é transtorno de ansiedade. Quando a gente fala em ansiedade, Camila, a gente sempre fala num tempo futuro. Não existe ansiedade em relação ao tempo passado, não existe ontem, não existe anteontem, não existe um ano atrás. E não existe ansiedade no presente. A ansiedade que a pessoa está vivendo no presente é por causa de uma perspectiva inconsciente que ela tem em relação ao futuro. A ansiedade está ligada ao medo, ao medo de alguma coisa. Ansiedade é um medo ligado a um medo irreal. Por que irreal? Porque você não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. Diferente da ansiedade, isso é importante, acho que está explicando. Diferente da ansiedade provocada pelo medo real. Ou seja, ansiedade real, que seria o quê? Porque, sei lá, você sair daqui ou de qualquer outro lugar, abaixar o vidro do seu carro à noite ou qualquer hora... Passar sozinho num lugar que é escuro. Exato, ou você colocar um relógio no bolso, um tênis, que é uma coisa insignificante, mas que vai te causar problema. E você sabe disso. Aí a pessoa cria-se uma ansiedade, cria-se uma expectativa real em função de um ambiente onde esse ambiente não vai te proporcionar segurança. No caso, infelizmente, aqui onde a gente vive, porque infelizmente é assim. Isso é uma ansiedade real. Diferente dos outros tipos de ansiedade que ocorrem em nossa mente por motivos irreais que nós não sabemos. E assim, só dá para saber através do processo de terapia mesmo. E é longo e infelizmente demorado. Mas descobre. A gente percebe, então, que a ansiedade real é um comportamento que é natural, faz parte da vida de todo mundo e com temas diferentes. Em São Paulo, por exemplo, pode estar relacionada à insegurança, à violência, mas em outras cidades pode estar relacionada, por exemplo, à situação financeira, saber que vai chegar o fim do mês e não vai ter sustento financeiro para a família. Pode, pode. Isso, inclusive, pode ser saudável por um ponto de vista, porque se a gente sabe que se passar por um lugar, pode acontecer alguma coisa ruim, eu posso mudar o caminho por um lugar mais seguro. Isso. Um certo nível de ansiedade, então, é benéfico? Você tem que ter um certo nível de ansiedade até para você sobreviver. É um sentido de sobrevivência. Exato, porque as pessoas que não têm nível de ansiedade nenhum, zero, elas têm uma tendência à depressão e uma depressão até maligna, e podendo levar a morte ou até a não sobrevida adequada, como se esperaria. Então, um certo nível de ansiedade é importante. O que você falou agora de passar em um certo lugar e mudar o caminho, a gente pode entender isso também como, por exemplo, vamos dizer que nesse lugar aconteceu alguma coisa. Cria-se um derivado de um transtorno de ansiedade chamado síndrome de estresse, transtorno de síndrome de estresse pós-traumático. Então, o que seria isso? Toda vez que você vai passar naquele caminho que aconteceu determinada coisa, você vai lembrar. Então, vai te dar ansiedade, vai te dar os sintomas e o sofrimento de novo. Então, você tem que mudar mesmo o caminho, você tem que mudar as alternativas para que você possa estar se desviando desses componentes chatos. Então, você tem que ir na rua A, mas o caminho para a rua A, você então despreza a rua B, que era onde tinha o problema. Você pega o caminho pela rua C e sai nada do mesmo jeito. Aí, tudo bem, você resolve. Então, um certo nível de ansiedade é importante até para você ter planejamentos e poder aí bolar outras situações que te remetam ao mesmo lugar sem aquele índice de sofrimento que você já havia passado. Mas o que se percebe hoje, então, é o número de pessoas que têm sofrido ansiedade por motivos irreais, por medos que realmente não se concretizam ou que não têm fundamento. Isso é o que vem crescendo hoje em dia. É isso que vem crescendo, que pode ser provocado por fatores inconscientes, onde nós não temos acesso, só a psicanálise tem, nem a própria psicologia tem, porque, na realidade, para você chegar ao inconsciente, você tem que chegar dentro de uma perspectiva, uma abordagem psicanalítica. Você não precisa ser necessariamente um psicanalista, mas tem que ser um profissional preparado, um psicólogo, um psiquiatra que siga, pelo menos, a psicanálise. Entende? Porque senão não vai ter meios de chegar a esse inconsciente. E aí, esse inconsciente pode levar a você ter isso que você citou, toda essa problemática da ansiedade, do medo, ou até por uma questão de estresse. Quanto maior a ansiedade que você vive, quanto maior o seu nível de estresse, mais predisposição a ter ansiedade você vai ter. Então, esse é um dos primeiros fatores desencadentes do problema. As grandes cidades que nós vivemos, todos os estresses relacionados à vida em uma grande cidade, os medos que nós enfrentamos, isso já aumenta muito a nossa chance de se envolver? Muito, muito, 60%. Tanto é que, nos Estados Unidos, tem pessoas que mudaram as suas casas para não pegar as freeways, que são as grandes rodovias, porque não tem condição de pegar em função da ansiedade, não consegue. Então, muda-se a casa para chegar mais perto do trabalho, alguma coisa assim nesse sentido. Quanto mais movimentado, mais corrido, mais intenso, a pessoa que tem ansiedade, ela vai sofrer mais. A ansiedade é um transtorno mental, é um transtorno totalmente emocional, porque não deriva muito do físico, apesar de algumas pessoas discordarem, mas ela, na minha concepção, ela chega a ser quase 100% emocional. Tem um tipo de ansiedade que pode ser desencadeado por osmose, que é uma das ansiedades mais sérias que tem, que é quando a mãe é ansiosa, a mãe é uma pessoa ansiosa, casou, teve o filho, e já em função de uma ansiedade pré-existente, vai na gestação também contribuir para que essa criança saia ansiosa. Esse tipo de ansiedade, Camila, é o tipo mais difícil de ser tratado, que é a ansiedade passada pelo DNA. Então, é uma criança que vai nascer, e pior ainda, além de toda a ansiedade da mãe, se o ambiente familiar for ansioso, aí o problema vai ser muito mais exagerado, porque essa criança vai precisar de anos. Eu vou dizer para você, de uma, duas décadas, com certeza, para tirar ou remover essa ansiedade por total, porque aí é uma coisa muito séria. Então, a ansiedade é um transtorno mental, é uma psicopatologia emocional, onde tem cura, tem tratamento, mas é demorado. E quanto mais a pessoa tem pressa em removê-lo, mais ela vai estar lá se instalando.